Os argumentos que eu acabei de ouvir são assim, completamente absurdos, irrisíveis. Ouvirmos agora as entidades, as empresas, as montadoras de motocicleta para ver se eles não ficam aborrecidos. Vamos ouvir os bandidos também? Vamos ver a associação dos bandidos, daqueles que usam motocicleta para roubar? Porque só pode ser isso, só pode ser brincadeira uma coisa dessa. Ninguém está criminalizando a motocicleta. Estamos sim seguindo a lógica do nosso processo penal, criminalizando ou criando uma agravante para aquelas ações que dificultam a defesa da vítima. Agora nós temos que ouvir a associação dos bandidos para ver se eles vão ficar chateadinhos que a vítima quer se defender. Então nós temos inclusive, deputados, eu chego ao meu conhecimento que no Nordeste tem policial que pede para que as pessoas andem sem capacete para ter mais facilidade de identificar o criminoso. Porque o cara de motocicleta e capacete, ele fica ainda com mais chances de sair impune. Então a gente sabe que é assim o roubo. Você está andando pela rua, passa uma pessoa de motocicleta, e consegue roubar a bolsa da vítima e fugir com muito mais facilidade. Então a única coisa que se quer aqui é da proteção ao brasileiro que já anda tão vulnerável. Porque todas as leis, os nossos estudos que chegam aqui nesse Congresso é o tal do garantismo para impedir que as vítimas tenham proteção e que os bandidos tenham todos os direitos. Então, se a gente tem observado que a motocicleta tem sido utilizada mais do que outros veículos para poder cometer furtos e roubos, vamos trazer essa agravante. O meu objetivo aqui é proteger aquelas pessoas que são vítimas de roubo e todo dia a gente assiste vídeos de pessoas até esfaqueando o outro no meio da rua e sobe na sua moto e vai embora. Então, vamos falar sério, vamos parar de querer defender bandido e parar de palhaçada quando se fala aqui, querer dizer que a gente está querendo criminalizar a moto e querer ouvir agora montadora de moto. Pelo amor de Deus. Em caminho, então, aqui nós temos que votar.